por exemplo, né? É a nossa conexão com a nossa família. É onde a gente se une, né? Tem ali a conexão familiar. Então, é onde a gente tem que observar também como é que tá. Uma coisa que não se deve fazer também, não só na sala de jantar, mas em toda a casa, são móveis muito grandes. Sabe quando você coloca uma mesa enorme e você pedir licença pra mesa pra passar? Ali é um bloqueio de energia, entendeu? Então, assim, sala de jantar tá muito ligada com a parte familiar, com esse contato com a família, né? Então, acho, eu sempre falo pros meus alunos, pros meus clientes, sempre façam, né? O uso da sala de jantar com sabedoria. Põe uma mesa bonita pra sua família, né? Eu sei que aqui no Brasil tem muitas pessoas que guardam aquele joguinho de prato lá pra visita, né? Tem o copinho especial pra visita. E não tem ninguém mais especial do que você e a sua família, não é mesmo? Então, usem aqueles joguinhos, né? De prato, de xícaras, de copinho pra você e pra sua família, né? Põe uma mesa bonita. Todo dia é um dia especial. É, não fica esperando um momento especial porque todo dia tem que ser especial, né? É um momento especial, todo dia. Então, assim, eu faço sempre esse apelo, assim, pras pessoas, pelo menos uma vez por dia, se sentar na mesa com a família, né?